da indústria de São Paulo. Fico muito feliz de ver vários outros conhecidos e outros tantos conhecidos. Eu sou a diretora titular adjunta do Departamento de Infraestrutura, doutor Carlos Cavalcante, infelizmente, por razões de problemas de saúde na família, não pôde estar presente, mas ele pediu que eu desse as boas-vindas. E o Brigadeiro Azevedo, entendo que está aqui em representação, doutor Paulo Schaaf, que também esteve impedido hoje de vir. Eu queria, um pouco, rapidamente, explicar o objetivo. Conforme muitos dos senhores sabem, há três anos atrás, a Fiesp se dedicou a copilar, com a ajuda da Unasul, um livro enorme, cujo link vai aparecer daqui a pouquinho, em que relatava todos os projetos que tinham sido levantados no COSIPLAN, na Unasul, para financiamento, para integração da infraestrutura. Eram projetos tão variados quanto a integração dos rios, quanto a integração de estradas, de ferrovias. E esses projetos, evidentemente, foram objeto de largo estudo, com apoio do Departamento Técnico, do pessoal técnico do Departamento de Infraestrutura, que estiveram nos países que compõem o Unasul, são 12 países, e, para levantar, para ver se esses dados batiam, se estavam coerentes, se havia estudos de viabilidade, etc. Depois, copilaram e lançaram isso há três anos atrás. Vai fazer justamente três anos, sob a presidência da, então, a secretária-geral do Unasul, Maria Emma Merria, com a cooperação deles. Esses projetos nós temos mais ou menos acompanhado, mas houve um tempo em que entraram em quase que banho-maria. A coisa não decolava, não desandava, porque havia muita dificuldade em encontrar o financiamento, o interesse. E os senhores sabem muito bem que, se apresentamos um projeto nacional, de um assoreamento de um rio, internamente, um assoreamento de um rio, que tem a ver com o Brasil, ou outro país qualquer da fronteira, eles vão dar preferência ao projeto nacional. O projeto internacional não dá voto, como eu sempre digo, e tem dificuldade de financiamento, tem uma complexidade de regulamentos, de regulação. Então, evidentemente, a Fiespa... ...projetos, porque a Fiespa acredita piamente no conceito da integração como elemento, evidentemente, de integração social. Para qualquer pessoa, como eu, que era já maior de idade, bem avançada, quando Brasília foi inaugurada e fez aquela estrada, no ano da inauguração de Brasília, um ano depois, quatro anos depois, depois, quando o Itamaraty se mudou, eu fui para lá várias vezes, qualquer um que tenha feito aquela estrada sabe que a integração vem através da integração da infraestrutura, porque a estrada era um deserto, e, aos poucos, eu fui vendo aquela estrada crescer, integrando populações e fazendo estas populações participarem da vida econômica, da vida cultural do país. Eu conheço aquele interior muito bem por causa disso e acredito no projeto de infraestrutura. Aproveitamos a mudança do secretário-geral para o presidente Ernesto Samper Pissano e eu, com o departamento, dissemos que vamos trazê-lo aqui para acordarmos e mostrarmos a todo mundo que é importante, que infraestrutura é um elemento realmente dinamizador da economia. É importante termos essa consciência e vejamos a Europa, integração de infraestrutura, de políticas, menos de políticas, mas, enfim, apesar de tudo, ninguém sabe quem é o presidente da Europa, apesar de ter um presidente de comissão, mas o fato é que acreditamos no projeto, o departamento de infraestrutura acredita que deve e pode ajudar a desencadear um interesse a ajudar a viabilizar, evidentemente, alguns projetos de infraestrutura e o tema ficou muito atual agora, porque eu imagino que todos os senhores tenham visto nos jornais que estão chegando aí o nosso premier chinês com o projeto de integração de ferrovia. Muito rapidamente, só para mostrar o que tinha, se é que funciona, olha que eu entendo de tecnologia um pouco, mas esse aqui não está funcionando. Era só para mostrar o que houve quando se lançou o livro, e depois vou passar rapidamente a palavra, são cinco ou seis slides, mais nada, porque o doutor Ernesto, que vai explicar por quê, selecionou, isto é o título daquilo que o presidente Ernesto apresentou, a integração da infraestrutura na América do Sul. Nós temos aqui nada, mas tem embaixo, se olharem bem, o link do livro. Agenda de projetos prioritários, na época que nós fizemos, eram 31 projetos estruturantes e 88 projetos individuais. O presidente Ernesto, agindo muito bem, pensou projetos que eram muito mais representativos de integração e muito mais dinamizadores de economia e do aspecto social do que 88. Porque, quando você tem 88 projetos individuais, você não tem nenhum que seja prioritário. Ninguém pode ter 88 projetos prioritários. aqui nós temos transporte e energia, o total dos projetos e depois a individualização. Como eu disse, isso está no link da Fiesp, no site da Fiesp, a publicação inteira. E aqui, o presidente Ernesto selecionou sete projetos de infraestrutura regional, então, e definidos pela UNASUR, que ele submeteu aos presidentes, e estes foram definidos e aceitos como estes sendo prioritários, quer dizer, pensados dos 81 dos 31 eixos estruturantes. Aqui, para facilitar a vida do Dr. Samper, se ele quiser, eu peguei e reproduzimos os mapas dos projetos que sempre envolvem vários países. Eu vou poupá-los o detalhe, porque eu estou ansiosa para passar a palavra aos nossos técnicos. Além do brigadeiro que eu já apresentei, temos o presidente Samper, que é o secretário-geral da UNASUR, temos o ministro João Carlos Parkinson, que é o responsável no Ministério das Relações Exteriores por levar este tema, e o convidamos para justamente termos a nossa visão de governo daqui, porque, claro, se nós vamos fazer isso entre privado e público, porque é inevitável, nós temos que saber como é que o governo encara, como é que ele vê a situação, e o nosso querido Bernardo Figueiredo, que é consultor da Fiesp, e vai nos dar algumas dicas, informações, comentários e observações sobre dificuldades, vantagens, desvantagens, problemas já serem enfrentados no futuro. Quer dizer, aí nós estamos, e tendo dito isso, eu vou convidar o presidente Samper a ou falar do local, do seu assento, ou vir aqui e falar. Muitíssimo obrigado e bom seminário. Muitíssimas graças a la embajadora Celina, Maria Celina Rodríguez, Muitíssimas graças a la Fiesp por esta invitación, a Rigadiera Cebedo por ser nuestra anfitrião no dia de hoje, ao embajador Parkinson que me ha venido acompanhando nesta muito exitosa visita a Brasil durante estes últimos dias, e a Bernardo Figueiredo quem ademais nos vai ajudar a partir de agora na concrecião e identificação destes projetos. Antes de fazer uma breve apresentação desta iniciativa ante vocês, permítanme comentarles qual é o contexto dentro do qual estamos trabalhando esta proposta. da diferença entre Europa e Sudamérica é que Europa é um processo de integração buscando chegar a ser região . Nós somos uma região buscando fazer integração. Mas é mais fácil para uma região buscar canais de integração que para para um para um de integração chegar a ser região. Por quê? Porque nós temos uma identidade que temos uma com o portuñol o mesmo idioma. Temos a mesma história, a mesma cultura, compartilhamos a mesma realidade geográfica. e nesta parte do mundo, graças a Deus, não há conflitos étnicos nem religiosos nem luchas que rememoren a Guerra Fría. Creo que essa condição privilegiada de ser uma nação facilita o desenvolvimento de projetos conjuntos como os que temos que acometer na busca de uma maior integração. temos 17 milhões de quilômetros quadrados, temos alrededor de 420 milhões de pessoas e temos umas circunstâncias econômicas relativamente favoráveis. Nos últimos 10 anos a região ha venido comportándose bem. Tuvimos a possibilidade de reduzir o número de pobres em mais de 150 milhões de pessoas. Claro, criamos uma classe media baixa que hoje está pedindo mais coisas e que forma parte dos movimentos sociais que estamos começando a viver em todos estes países. mas também temos preservado a democracia. Se algo importante a esta região nos últimos 30 anos é que logramos passar de umas dictaduras a umas democracias e nestes anos se han celebrado 124 elecciones nos 12 países de Sudamérica. Por supuesto hay dificultades en algunos de ellos pero no ha habido un solo gobierno que no se haya sometido para su permanência o para un nuevo proyecto político a decisión de los ciudadanos y eso es algo que le da estabilidade política a la religião y finalmente tenemos una economía que en los últimos 10 anos creció a unos niveles aceptables por encima de los ritmos de crecimiento promedio del mundo y que tiene como otro de sus patrimonios el concepto de la estabilidad macroeconómica independientemente que se trate de gobiernos de un signo ideológico o de otro todos los gobiernos de sur américa entendieron que no se puede hacer desarrollo sin estabilidad macroeconómica y que no se puede jugar con los signos monetarios si se quiere desarrollar una economía ese patrimonio quedó confirmado cuando después de las crisis de méxico y de brasil llamadas folclóricamente la crisis del tequila y la crisis de la zamba nuestros países respondieron con medidas prudenciales con fortalecimiento de los sistemas financieros que fueron los que nos permitieron en la última crisis mundial que no fue una crisis del sur sino fue una crisis atlántica que se generó y se desarrolló en los Estados Unidos y en Europa permitió que estos países pudieran sacar y mostrar la cara claro parte de ese crecimiento que vivimos se explicó porque nos montamos en una cadena de aumento de los precios de los productos básicos y eso que podría ser una gran virtud podría también convertirse en la tragedia de la economía suramericana y voy a explicar por qué a partir de un poquito de agua somos una región rica como muy pocas en el mundo tenemos el 30% de las posibilidades de desarrollo de energía hidráulica en el mundo tenemos el 20% de las reservas de petróleo tenemos igualmente los mayores yacimientos de bauxita de litio de cobre tenemos somos unos grandes productores de carbón y ahora estamos comenzando a jugar en las grandes ligas del gas por si nos faltara algo tenemos la mayor reserva de biodiversidad en el mundo que es donde se acumula la riqueza genética que va a ser la gran riqueza del siglo 21 pero nos hemos acostumbrado viviendo de esa abundancia a vivir de lo que sacamos de la tierra o de lo que producimos sobre la tierra hemos montado una economía extractivista que vive de lo que extrae de la tierra pero esto nos hace tremendamente vulnerables porque dependemos de los ciclos de los productos que producimos si cae el precio de los cereales caen las cosechas en Brasil y las cosechas en Argentina y si suben los precios de los combustibles vivimos unas épocas de bonanza nuestro problema es que nos hemos acostumbrado más a vivir y a manejar las bonanzas que a manejar las épocas de escasez somos muy buenos para manejar las vacas gordas y muy malos cuando nos toca administrar las vacas flacas porque porque no hemos aprendido o no hemos desarrollado suficientemente valor darle valor a lo que tenemos procesar lo que tenemos y ahí es donde una sur está promoviendo el concepto de cadenas de valor que es el concepto moderno del intercambio mundial con la terminación de las barreras artificiales el crecimiento de los canales de internet de las redes comerciales libres el concepto de producción nacional ha sido sustituido por el de producción transnacional ya las fábricas de automóviles no viene la craigler se instala en brasil y produce automóviles para venderle a los brasileños y otra fábrica en méxico para los mexicanos esas fábricas de automóviles están repartidas por todo el mundo y cada fábrica produce un componente o varios componentes del automóvil final eso permite que el automóvil se integre en cualquier parte del mundo no sabemos donde están produciendo finalmente los automóviles puede ser en la india lo que si sabemos es que son el resultado de componentes que se dan a lo largo y ancho del mundo ese concepto de deslocalización ha hecho que el comercio funcione con cadenas de valor es decir encadenamientos productivos que permiten al final registrar el valor nosotros tenemos entonces que escoger si queremos formar parte como proveedores simplemente de esas grandes cadenas internacionales de valor o si queremos integrarnos horizontalmente para generar nosotros nuestros propios esquemas y cadenas de valor esa decisión es la gran decisión en materia de desarrollo productivo en el siglo 21 en Sudamérica queremos desarrollarnos transnacional pero verticalmente o queremos desarrollarnos horizontal pero regionalmente si tomamos la segunda decisión no vamos a descartar la posibilidad de que sigamos trabajando con las empresas transnacionales por supuesto que no necesitan garantías en materia de inversión extranjera hay que darles por supuesto las seguridades jurídicas todo todo lo que era la vieja problemática del establecimiento de inversión extranjera hace 20 años pero tenemos que ser creativos si queremos realmente fortalecer nuestra propia economía y ahí es donde comienza el debate sobre qué tan capaces somos de generar valor en la región y esa capacidad no solamente tiene que ver con que esa riqueza geoestratégica que tenemos la trabajemos para que el gas se convierta en abonos químicos para que podamos desarrollar el petróleo en la petroquímica para que podamos interconectarnos eléctricamente para ser más eficientes para que tengamos la posibilidad de jugar con los biocombustibles y energías alternativas con toda la problemática del desarrollo energético sino también tiene que ver con la posibilidad que tengamos de reindustrializar esta región el mayor pecado que cometimos en los últimos 20 años en Sudamérica fue haber abandonado el desarrollo industrial el desarrollo sectorial en general pero particularmente el desarrollo industrial en estos años nos desindustrializamos acabamos con posibilidades productivas e aí é onde tenemos que encontrar una nova formulación productiva un modelo regional de desarrollo que nos permita entre otros factores reindustrializarnos y crear nuevas cadenas de valor a partir de esa reindustrialización obviamente con nuestras propias modalidades tenemos tenemos un universo de pequeñas y medianas industrias eso puede ser una gran riqueza si se aprovecha en términos tecnológicos y en temas de agregación de valor ayer mencionábamos en un seminario que fuimos con el embajador Parkinson las cadenas sociales de valor por ejemplo podemos encadenar a los pequeños agricultores con los pequeños distribuidores para producir los alimentos que en este momento por ejemplo se demandan a nivel de los sistemas escolares está establecido que las grandes posibilidades de desarrollo de cadenas de valor por ejemplo acá tienen que ver con salud somos competitivos en materia de personal redes de salud en fin es un campo infinito que tenemos que explorar pero ese campo tiene unas recetas específicas que es el tema de la competitividad el gran desafío para el siglo 21 es el desafío de la competitividad en este momento nosotros si queremos insertarnos internacionalmente tenemos que mejorar nuestras condiciones de competitividad ya lo decía Porter el profesor Porter hay unos países en la época de Adam Smith el tema de las ventajas competitivas era que había países que nacían ricos y otros que nacían pobres los unos condenados al fracaso los otros condenados al éxito hoy día las ventajas se fabrican y hay países como Japón que no tienen que hace 100 años era considerado un país inviable que ha construido sus ventajas y nosotros tenemos el gran desafío teniendo unas ventajas de reforzarlas o de construir lo que no tenemos esa es la fórmula y la receta de la competitividad esa competitividad con que tiene que ver primero con la capacidad de innovación el mundo de hoy no está dividido entre los que tienen y los que no tienen sino entre los que saben y los que no saben y nuestra capacidad de generar conocimientos a pesar de que hay ideas muy importantes aquí en Brasil como el IPEA y el Instituto Agropecuario que es realmente una muestra importante para el mundo nosotros estamos nuestro porcentaje lo que destinamos del producto interno bruto a ciencia y tecnología es decir a conocimiento no pasa el 2% cuando los países de la OECD llega al 5 al 6 al 7% tenemos que hacer una verdadera revolución tecnológica porque eso es competitividad segundo relacionado con lo anterior el tema de la educación no se trata de seguir abriendo cupos que por supuesto hay que hacerlo en todos los niveles de la enseñanza se trata de mejorar la calidad de la educación y la pertinencia de la educación los próximos 5 años este continente va a tener que preparar 100 millones de jóvenes y la diferencia entre nuestras posibilidades de desarrollo y los llamados tigres asiáticos no es que los tigres asiáticos hubieran invertido en grandes maquinarias o grandes proyectos de capital invirtieron en preparar una generación una generación para asumir un compromiso de innovación e de cambio en técnicas de conocimiento el tercer factor tiene que ver con el tema de la infraestructura y aquí nos estamos acercando ya al tema central o a la propuesta central miren el 80% del comercio mundial hoy día se hace a través de cadenas de valor esto no es un sueño esto ya es una realidad o está uno o no está y ese concepto de cadenas de valor tiene que ver con muchos factores pero uno de ellos quizás el más importante es el factor logístico de ese 80% el 30% que se está que están generando valor son empresas logísticas logísticas el mundo de hoy no es el mundo de los productores sino el mundo de los vendedores son ellos los que están haciendo las grandes utilidades de la globalización una libra de café y perdón que mencione el café colombiano es el mejor café del mundo aquí en la casa el ahorcado una libra de café produce 52 tazas de café cada taza de café se vende en Europa o en Estados Unidos más o menos en 2 dólares es decir una libra de café produce 104 dólares genera 104 dólares de valor ¿saben cuánto recibe el productor colombiano? recibe 1.40 dólares por cada libra ¿quién se está ganando la diferencia? brigadier se la está ganando el que transporta el café el que hace la publicidad Juan Valdés el que vende el café en el supermercado el gran mayorista no nos la estamos ganando nosotros ni el campesino se la están ganando las empresas que están montadas en la cadena de valor por eso tenemos que ir hacia los generadores de valor y uno de esos generadores de valor es el tema de la infraestructura ¿por qué es importante la infraestructura? vamos a ver un par de láminas yo no soy muy amigo del powerpoint porque alguna vez llegué a una conferencia y la que organizaba la conferencia como María Celina me dijo trajo powerpoint o va a decir algo yo dije no prefiero decir algo por eso voy a mostrarle solamente dos láminas para que después nos salgan a decir que soy de powerpoint pongamos dos laminitas Romina esta es la primera obra de infraestructura que les quería mostrar que es mi oficina que fue inaugurada hace seis meses es la sede de UNASUR en la mitad del mundo en la ciudad de Quito es un edificio diseñado por el sobrino del famoso muralista Guayasamín tiene 20 mil metros cuadrados eso que ven sobresaliendo ahí es el mayor volado de el mayor volado de un edificio en América Latina tiene 53 metros de volado en la punta de ese sitio es mi oficina yo hago todos los actos todos los días llego y me doy la bendición y hago un acto de fe en las posibilidades de la ingeniería ecuatoriana porque ahí es donde trabajo yo en esa en esa punta privilegiada que da estar rodeada por tres nevados estamos muy orgullosos de mostrar esa obra de infraestructura que se ha ganado ya dos premios de arquitectura el último se lo ganó la semana pasada en Beijing desde esa oficina se están produciendo todas estas ideas así que quería compartirla con ustedes en primer lugar una de esas ideas es la que viene a continuación miren cuando yo llegué a una sur yo pregunté qué proyectos prioritarios había en infraestructura en Bajor me dieron tenemos una lista de trescientos diez proyectos entonces yo le dije no ninguno puede ser prioritario trescientos diez proyectos no pueden ser prioritarios todos eso es como el médico que puso un aviso que decía doctor Ramírez especialista en niños y adultos así es que le dije debe haber un criterio distinto entonces me mostraron una lista que tenía treinta y un proyectos prioritarios ya era mucho más más corta más manejable y me puse a repasar esos treinta y un proyectos todos fundamentales y encontré que había algunos que eran de interés nacional y bueno los de interés nacional los cuida cada gobierno cada gobierno va a luchar por su proyecto y le ayudaremos a que lo ponga en marcha y había otros proyectos que eran binacionales y si algo se ha desarrollado en los últimos años son los proyectos binacionales y el concepto de binacionalidad que es muy importante las agendas binacionales yo dije seguramente esos proyectos también están incluidos dentro de los proyectos digamos que no va a abandonar nadie pero había siete proyectos que me llamó la atención porque eran proyectos que incorporaban el interés de más de dos o tres países y esos fueron los proyectos que resolví que dada su orfandad en cuanto a interés nacional podrían contar con el apoyo de la secretaría y le pedimos a COSIPLAN que es el órgano oficial de UNASUR que se encarga de coordinar estos proyectos no es ejecutor es coordinador y lo hace muy bien porque están todos los ministros de transporte que si podríamos identificar con COSIPLAN y lo hicimos en Chile esos siete proyectos como unos proyectos especiales y esos siete proyectos los llevamos a consideración de los jefes de estado jefes y jefas porque aquí hay que guardar la identidad de género y los jefes de estado en la ciudad de Quito los aprobaron como como proyecto de apoyar la iniciativa de la secretaría que sobre esos proyectos tuviéramos buscáramos una forma especial de avanzar en los mismos y cuál era la forma especial de avanzar pues ponerle un papá a cada proyecto y buscar una persona que de alguna manera identificara cuáles eran sus características fuera un interlocutor a nivel nacional de los interesados en cada proyecto buscando que hubiera una coordinación preliminar entre los países buscara posibilidades de financiamiento esto era muy importante porque al contrario de lo que sucede con los proyectos nacionales que se hacen en la medida en que se deciden y luego se consigue el financiamiento en esto nos va a tocar hacer casi que al revés primero conseguir el financiamiento para que con el financiamiento en mano pues los países se puedan interesar yo entiendo que para un país hacer un proyecto que le permite desarrollar una estrategia nacional o irse a desarrollar un corredor amazónico pues la prioridad será el proyecto nacional pero si le conseguimos recursos y si hay un acuerdo con los otros países y si logramos meterlo en las agendas trinacionales pues seguramente va a tener más éxito este proyecto casualmente Bernardo Figuereido que está acá con el apoyo de cooperación técnica la CAF nos va a comenzar a ayudar en este tema el profesor Parkinson que está en Cociplan también le estamos pidiendo que nos ayude a impulsar este proyecto ayer pedimos que en la visita que va a ser el primer ministro chino se considere la posibilidad de incluir estos proyectos porque ellos dijeron que tenían 500 mil millones de dólares para América Latina estos proyectos que valen 30 35 mil millones tampoco son gran cosa y son proyectos identificados por los jefes de Estado en fin esto es un manejo ahí politécnico que tenemos que hacerle pero va a ser una experiencia interesante obviamente estos proyectos son para desarrollo privado no se trata no son obras públicas eso es trabajo para ustedes pero queremos que nos acompañen y que de alguna manera nos ayuden en su priorización y sobre todo que no los dejen huérfanos en cinta estos proyectos a ver si me funciona este aparate creo que me devolví a ver aquí no esto si se desastre parezco jugando entendo con mis nietos ahí están miren devolvámonos al central se los explico muy brevemente yo de todas maneras les voy a dejar la propuesta con todos los detalles que desarrolla Mala que tiene María Celina tenemos ya mucho más identificados los proyectos donde está Juan Salazar aquí Juan Salazar es el delegado de Chile ponte de pie para que te conozcan es el delegado de Chile ante UNASUR y es el que ha estado trabajando esos proyectos uno por uno de una manera muy abnegada así es que con Juan pueden trabajar ya los detalles y les vamos a dar tenemos una visión en portugués para que la puedan multiplicar y circular son en esencia el ferrocarril interoceánico que va de Antofagasta a Paranagua que atraviesa prácticamente seis países a ese país a ese proyecto que lo llamamos el interoceánico digamos central le estamos sumando como punto de referencia el ferrocarril de Bolivia el ferrocarril central que para ellos es una necesidad vital en algún momento se conectan pero obviamente el proyecto de Bolivia se ha considerado inclusive ya por los chinos como un proyecto de una prioridad estratégica por todo el tema del mar etcétera tenemos también arriba el este proyecto del escudo guyanés que es no solamente el acceso a Brasil desde Guyana y Surinam sino también si esta cosita roja se pudiera donde señalará no ahora sí ah miren aquí la descubrí aquí ven ustedes este proyecto volvamos a la anterior como ven necesito un curso en tecnología a ver donde está el señalado no es que no puedo volver tengan paciencia que los proyectos se van a demorar un poquito más bueno ahí está ahí tienen ustedes a la derecha un proyecto que me han dicho que políticamente es casi imposible que es el de las hidrovías del río La Plata parece que es un problema más político que de realidades sin embargo vamos a tratar de para un seminario de hidrovías en Brasil en el cual vamos a participar más arriba ustedes ven el acceso al corredor amazónico que es muy importante que es la entrada de Ecuador de Perú de Bolivia hacia la zona de la parte amazónica en fin la carretera Caracas Bogotá Buenaventura que ya se está construyendo son en esencia siete proyectos repito tienen un costo superior a 30 mil millones de dólares y nosotros creemos todos estos proyectos están identificados por COSIPLAN están clasificados como proyectos prioritarios y en la tarea que nos vamos a poner ahora con la ayuda del profesor Figuerey de la FIESP si nos da una mano también es en ya comenzar a identificar la viabilidad práctica de estos proyectos como se pueden financiar ninguno de estos proyectos los puede financiar solo ni la CAF ni el BID se necesitan proyectos de apalancamiento de segundo grado pensamos que eventualmente el banco los BRICS podría ser el nuevo banco la China podría ser queremos que se incluya como proyectos prioritarios de la China para América Latina queremos comenzar a acercarnos a su viabilidad ambiental queremos ponerle dientes dientes a unos proyectos que están durmiendo el sueño de los justos desde hace tres años hay algunas partes de estos proyectos que ya están desarrolladas no estamos inventando pues como no estamos el primer día la creación de estos proyectos pero queremos hacerle un monitoreo y una observación permanente a estos proyectos como parte de nuestra propuesta de infraestructura no son los únicos proyectos de infraestructura que está desarrollando UNASUR también estamos trabajando en el concepto del cable de fibra óptica la red suramericana de interconectividad firmamos un apoyo de la CAF por más de mil millones de dólares antes de ojalá 18 meses yo les puse un poquito un plazo inferior embajador podamos tener nosotros ya el estudio no se trata de crear una nueva red óptica ya en muchos casos existen redes ópticas se trata de hacer una coordinación eficiente de esa red e o Consejo Suramericano de Defensa además piensa que una vez se tenga esa red con el cable submarino Europa que seguramente se tendería desde el nordeste hacia Portugal del nordeste de Brasil hacia Portugal podríamos completar un ambicioso proceso de ciberdefensa es decir de tener canales alternos de comunicación que nos permitan mantener un contacto fluido con el mundo existen también algunos proyectos en materia de puertos quiero decirles que en todos estos proyectos está siempre presente la iniciativa privada nosotros tenemos que perderle en Sudamérica el miedo a la iniciativa privada y tanto los empresarios deben comenzar a pensar macro para no creer que su mundo es un mundo aislado de un entorno que de toda manera los afecta como los gobiernos deben comenzar a pensar micro para entender que detrás de cada uno de los proyectos hay empresarios que tienen sus propias necesidades y tienen sus propios contornos una reflexión final el mundo por cuenta de este proceso se está configurando por fábricas está la fábrica de Estados Unidos está la fábrica de Europa está la fábrica de Asia con la China nosotros en qué fábrica estamos yo pienso que deberíamos comenzar a hacer una fábrica del sur buscar países con niveles semejantes de desarrollo y trabajar con ellos en África y en Asia y en cualquier parte donde se encuentren para buscar con ellos alianzas estratégicas pero mientras que lo hacemos las oportunidades están aquí no salgamos a seguir buscando oportunidades por fuera los niveles de comercio dentro de la región suramericana son ridículos es el 18% de todo el comercio internacional de Suramérica se da dentro de países suramericanos imposible que no tengamos posibilidades de vendernos o de comprarnos algo más del 18% hay que explorar esas posibilidades y de ese 18% el 70% son manufacturas o sea lo poco que estamos produciendo industrialmente no lo estamos vendiendo nosotros eso quiere decir que hay unas posibilidades muy grandes de expandir el comercio interno si dejamos un poco la cuestión burocrática y las trabas porque hoy día el tema de los aranceles no tiene importancia hoy día lo que está obstaculizando el comercio son las barreras para arancelarias el transporte el sello en la aduana el certificado sanitario la mosca africana es decir si todo lo que impone Bruselas si Kafka viviera en Bruselas sería un escritor costumbrista porque le tocaría simplemente interpretar lo que las normas de la comunidad europea entonces el comercio segundo las posibilidades de inversión dentro de la región no sé si ustedes saben que la inversión en América Latina general en los últimos años de inversionistas latinoamericanos ha crecido tres veces más que la inversión de cualquier otro país es lo que se llaman las multilatinas estamos invirtiendo dentro de nosotros mismos porque no invertir un poco más todos esos migrantes que mandaban las remesas que llegaron a representar 280 mil millones de dólares de ingreso están regresando a estos países ellos lo que necesitan son oportunidades y espacios de trabajo y la única manera de responderles a ellos es con una palabra sencilla que es integración tenemos que volver a conjugar la palabra integrarnos pero integrarnos no es que cada quien le saque ventaja al otro sino que todos ganemos integrados mi bisabuelo decía que un negocio es buen negocio si al final las dos partes sienten que han ganado si una siente que ganó y la otra perdió eso no es un buen negocio yo les quiero asegurar que con estos proyectos estamos trabajando en UNASUR nuestra única protección es que la integración vuelva a ser un buen negocio para todos los suramericanos muchas gracias yo ahora convidaria o ministro joh carlos parkinson a tomar a palabra bon dia a todos y a todas yo en primer lugar gustaria de agradecer el convito para no voy a hacer una presentación espero que sea una conversa no miro trabajo vejo la relación con el sector privado con los empresarios como el sangre que prácticamente movía mi corazón sin ustedes yo no no puedo me mover ni pensar entonces yo tengo ustedes como a todos como parceiros y me coloco siempre a disposición del ministro de las relaciones exteriores de la amaraty para dividir información para para ter ideias y experiencias de campo gustaria también de recolher algunos elementos que fueron presentados hoy en la fala tan interesante del presidente y actual secretario general en el samper a importancia das cadenas de valor sobretudo desenvolvimento de cadenas regionais de valor es fundamental ahora ahora es un punto de inflexión en las nuestras relaciones comerciarias es negable que el brasil se benefició con mercosul es negable que todos los países se beneficiaran con el desarrollo de la una sur trajo estabilidad y seguridad y nuestra región que es fundamental para cualquier proyecto económico ahora no es suficiente yo soy partidario de aquellos que acreditan que este modelo está esgotado ele se tornou extremamente mercantilista una busca permanente por superábeis comerciais no ha integração como foi bem dito se todos también consideran que tiraron algún beneficio desse processo cuando impedimos as importaciones de banana do Ecuador alegando razones fitosanitarias estamos dificultando as nossas exportações acentuando o desequilíbrio comercial com parceiro da nossa região e nos desintegrando porque trago um outro elemento muito importante da conjuntura internacional se nós não ocuparmos espaços os nossos competidores o farão e acho que esse é o grande desafio do momento que é o momento de transição que nós estamos passando em que modelos antigos não se adaptam mais à realidade atual nós somos obrigados a montar desenvolver novos modelos com pressões fiscais fortes uma conjuntura menos benigna uma conjuntura internacional menos benigna e com concorrentes ferozes isso obviamente que esse é um esforço em que os governos e o coletivo governamental e o coletivo do setor empresarial tem que estar emanados porque não adianta eu com uma visão um pouco mais de largo prazo menos envolvida num negócio afirmar que todos devem ganhar vocês tem que estar conscientes da necessidade disso e da importância para os seus futuros negócios a cadeia o desenvolvimento de cadeias de valor na nossa região como uma resposta a formação dos megablocos ela nos impõe grandes desafios eu diria em primeiro lugar o desafio da logística ter um sistema de transporte eficiente equilibrado sobretudo eu vou desenvolver isso mais adiante na minha fala o modelo atual que predomina na América do Sul é muito calcado no modal rodoviário que não é o mais eficiente quando o transporte se dá a longa distância é importante também que a gente saiba valorizar o indivíduo não há cadeias de valor que se desenvolvam sem capacitação técnica e a capacitação técnica obviamente ela não é uniforme na região um dos grandes desafios que nós enfrentamos são as assimetrias assimetrias em termos de escala simetrias em termos de peso dos setores econômicos mas também a simetria em termos de conhecimento e capacitação um outro grande desafio também que está ligado a isso secretário-geral é a necessidade de desenvolvermos mecanismos de financiamento que sejam condizentes com essas operações comerciais o nosso sistema de financiamento ao comércio exterior ele está sobretudo calcado no plano nacional e no financiamento do produto final não entende a importância do comércio de componentes e bens intermediários não reconhece o valor de uma patente e enfrenta problemas portanto de falta de garantias de incapacidade de financiar um projeto que teria todas as condições para ser exitoso mas porque dele participam empresas estrangeiras e não nacionais o caso por exemplo do nosso BNDES que infelizmente não está em condições de financiar projetos binacionais então isso retira instrumentos importantes para o desenvolvimento dessas iniciativas agora dito isso eu gostaria de entrar um pouco mais no tema da infraestrutura que é o que eu desejaria comentar em primeiro lugar eu diria que a região está passando por um momento de transição como nós estamos passando por um momento de transição a região também está o padrão econômico o modelo econômico baseado nas exportações de commodities como foi bem dito tem vulnerabilidades uma vez está submetido às oscilações cíclicas no momento de baixa isso representa menor arrecadação fiscal e maior pressão fiscal para o equilíbrio das contas públicas obviamente quando falamos de infraestrutura na nossa região e analisamos essa informação está disponibilidade está disponível na carteira do COSIPLAN a principal fonte de financiamento 89% dos projetos de transporte são financiados com capital público então obviamente estamos diante de uma possível contração desses financiamentos isso nós estamos vivendo na realidade brasileira semana passada jornais brasileiros divulgavam o novo limite o teto para financiamento pelo BNDES cai de 85% para 50% e obviamente estará se replicando na nossa região e aí o que nós vemos na nossa região secretário vemos que há países que têm mercado de capitais mais envolvidos no caso do Brasil no caso do Chile no caso do Colômbia mas países que não têm um mercado de capitais tão desenvolvidos assim o caso por exemplo do Equador o caso da Bolívia agora há também países que têm um nível de endividamento público baixo que é o caso por exemplo do Paraguai que conseguiu por exemplo fazer uma missão de títulos embora com os rendimentos um pouco mais altos mas exitosa obviamente esses recursos na ordem de 800 milhões de dólares vão ser utilizados em projetos de infraestrutura então aqueles países que têm espaço fiscal têm um nível de endividamento público baixo poderão ir ao mercado financeiro e emitir bônus outros não e há situações mais graves o caso da Argentina da Venezuela que estão exatamente descolados do sistema financeiro internacional sem acesso a crédito e aí eu volto com outro elemento que eu introduzi que é o aumento da competição a ocupação de espaços e o o farto capital que a China pode disponibilizar para a região como vem fazendo e como fará mas em detrimento obviamente da presença de capital e empresas brasileiras isso é preocupante no longo prazo vimos perda de oportunidade de negócios na Argentina na Venezuela no Equador numa região em que a presença das empresas brasileiras era dominante hoje hoje vemos que o BNDES terá dificuldade para continuar financiando as nossas empreiteiras nossos projetos de infraestrutura na região vemos que a concorrência vai aumentar e vemos que alguns países estão com dificuldades de aceder a crédito temos que ser criativos num momento como esse e obviamente essa tem sido o recado do governo desenvolver novos ativos financeiros a debêntia de infraestrutura é uma ideia ainda muito incipiente pouco explorada temos que ver como que isso poderia evoluir mas obviamente a utilização de novos ativos financeiros será uma condição para a concessão de financiamento público vemos também a possibilidade da adesão do Brasil a bancos regionais de fomento é o caso do BDC o BCIE é o caso do Banco do Sul dos BRICS o fundo de infraestrutura chinês no contexto da CELAC então há possibilidades uma característica também do momento que é curiosa a economia mundial vive um momento de excedente de poupança só que essa poupança não necessariamente vem se canalizando para projetos de infraestrutura a falta de bons projetos o ambiente de negócio pode ser melhorado as garantias não são suficientes há várias questões que em outro contexto poderíamos discutir mas é um fato que efetivamente há excesso de poupança e nem tantos projetos de infraestrutura isso me permite agora trazer então um elemento que o secretário-geral trouxe que eu acho que é importantíssimo o índice de conclusão de projetos da carteira do COSIPLAN é baixo por várias razões reproduz aqui alguns dos percentuais pegando os 579 projetos da carteira COSIPLAN com um investimento estimado de 163 bilhões 23 estão em nível de perfil 27 em pré-execução 30% execução e 18% concluídos então é importante sim o apoio da secretaria-geral e eu vou lhe confessar presidente como a delegação brasileira que eu liderava no momento no COSIPLAN reagiu ao seu convite para priorizar sete projetos da carteira do COSIPLAN achei que na ocasião não era o caso de acompanhar várias manifestações de outras delegações sobre o questionamento se deveriam ser sete ou oito ou nove ou dez nem tampouco de criticar o critério binacional eu poderia pensar por exemplo em nível de execução em prazos não faz sentido você priorizar um projeto que tenha uma longa maturidade nós precisamos de resultados no curto prazo mas eu optei por não seguir nenhuma dessas linhas que predominavam nas intervenções eu considerei a sua iniciativa primeiro em primeiro lugar ela correta vindo no momento adequado e como toda ação política tem que ser respondida a altura e imediatamente nós precisamos efetivamente de maior execução de projetos de infraestrutura na nossa região a UNASUL precisa dar respostas ao cidadão sul-americano sobre por que foi constituída e para que foi constituída considerei que era um convite na realidade que estava sendo feito para que os corredores nacionais do COSIPLAN pudessem dialogar com os chefes de estado de governo e apresentassem indicações claras inequívocas para a mais alta instância sobre quais eram efetivamente os obstáculos que estavam enfrentando os 31 projetos da carteira prioritária a delegação do Brasil também naquela ocasião se voluntariou a formular um documento que deve estar circulando na próxima semana para os corredores nacionais provocando pedindo rogando para que eles apontem quais são os problemas efetivamente que cada um desses projetos está enfrentando eu acho que com esses elementos informativos vindo do coletivo do COSIPLAN dos corredores nacionais eles serão os mais próximos e fidedignos sinais de dificuldades e obviamente esse documento então será de grande utilidade para os gestores no seu papel de a partir da identificação desses problemas avançar na sua solução então essa foi a linha que a delegação brasileira seguiu na ocasião e eu só reitero a disposição minha em particular do Itamaraty e do governo brasileiro de ajudá-lo na sua tarefa essa tarefa eu diria que é impulsar a infraestrutura regional ela tem enormes desafios eu vou apontar alguns sinais que estão ocorrendo no momento que eu acho que é importante dessa forma também eu divido um pouco a minha experiência com vocês que é a seguinte algumas tendências que estão em já visíveis na América do Sul no que respeito a elaboração de projetos de infraestrutura primeiro lugar eu diria cresceu o interesse pelo modal ferroviário isso é um fato que eu saúdo porque efetivamente como assinalei a matriz transporte sul-americana é muito calcada no modal rodoviário quando os países são produtores exportadores de minérios e grãos seja com grande capacidade de carga e o modal mais adequado para deslocamento de largas distâncias 500 a 1500 quilômetros seria obviamente o modal ferroviário e não rodoviário outro elemento também que eu saúdo e vejo que isso está acontecendo no Brasil mas também em outros países da região é uma revisitação ao modal hidroviário voltamos a nos interessar pelo modal hidroviário mas aí há uma nuance interessante que que no caso brasileiro o modal hidroviário ele 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 entra na nossa matriz dentro de um sistema intermodal ligando o rodoviário com o hidroviário em outros países não necessariamente caso do Peru caso da Colômbia a intermodalidade ainda não vem tão forte como no caso brasileiro infelizmente essas iniciativas foram do setor privado não tem nenhuma liderança do governo é um equívoco e eu reconheço isso a busca por uma solução logística por os produtores do centro-oeste a sair da norte e a necessidade de você explorar soluções logísticas intermodais que explorem a expansão do canal Panamá e assegurem redução de custos e uma logística mais eficiente quando vemos no entanto o que está ocorrendo por exemplo na hidrovia Paraguai-Paraná é um contrasenso porque obviamente é uma é um é um é um rio que se equipara ao Mississipi dos Estados Unidos em termos da sua importância logística mas que vem enfrentando travas como se diz dizemos em espanhol que retiram a segurança e a sua viabilidade logística estrangulando Estados brasileiros particularmente Mato Grosso do Sul particularmente Mato Grosso do Sul e aí o secretário chama atenção para um fator muito interessante que está acontecendo no Brasil crescente participação e atuação no nível estadual a agenda de infraestrutura não é uma agenda unicamente nacional é uma agenda que também tem que ser compartilhada com os Estados e há Estados como o Estado do Mato Grosso Mato Grosso do Sul que são extremamente dinâmicos extremamente agressivos no desenvolvimento de soluções logísticas para os seus produtores chamo atenção também para vocês de uma diferença entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul dois Estados mediterrâneos mas situação completamente distinta Mato Grosso acima do paralelo 16 se beneficia da saída norte mas Mato Grosso do Sul é penalizado então a hidrovia para Mato Grosso do Sul é uma excelente solução só que depende dos nossos hermanos infelizmente espero que com as novas eleições esse tema volte a agenda com mais vigor e a gente consiga superar as dificuldades que desestimulam investimentos retiram competitividade desse modal e atrasam soluções que são inevitáveis nós não vamos mudar a geografia o estado de Mato Grosso do Sul continuará lá a hidrovia continuará no seu lugar os homens e sobretudo nossos hermanos é que tem que mudar sua mentalidade começar sem mais parceiros eu diria outro elemento também que está acontecendo na região que acho interessante observar é um crescente interesse do Chile e do Peru pela formação de corredores logísticos no caso chileno seriam corredores rodoviários e no caso peruano seriam corredores hidroviários eu sinto isso com muito mais força no Chile do que no Peru e isso em função de várias razões obviamente a presidenta Bachelet muito mais interessada em promover uma convergência apesar da diversidade uma maior aproximação entre a aliança do Pacífico e do Chile lançou uma ideia correta a meu ver que é o país ponte e o país porto o Chile se pretende ser o que que está dizendo o Chile pretende ser um grande hub regional e vem trabalhando para isso isso implica a ampliação portuária o que já está em curso é o porto de grande escala em San Antônio ampliação portuária em Iquique Valparaíso vários investimentos portuários no Chile vem sendo feitos com esse objetivo preparar o Chile não só para captar carga da Ásia e exportar carga chilena mas também carga que seria capturada da nossa região através da utilização dos corredores obviamente que isso vai implicar uma logística sofisticada eu bem chamei a atenção deles que só em termos de volume de exportações de soja o Brasil exportou 80 milhões de toneladas quanto a expansão prevista para alguns portos chega 8 milhões 9 milhões 10 milhões de toneladas agora aproveito também chamar a atenção para um elemento que está faltando na carteira do COSIPLAN é uma atenção maior para o sistema portuário não há uma logística eficiente sem bons portos não podemos trabalhar e melhorar a logística do sistema de transporte rodoviário sem também pensar na dimensão portuária isso aí há vários problemas que deveriam ser impulsados pela Secretaria Geral por exemplo os trabalhos de dragagem que são fundamentais para os portos da nossa região mas no caso brasileiro só existem cinco empresas trabalhando e prestando serviço de dragagem no nosso território e uma ou duas brasileiras as outras estrangeiras infelizmente a empresa de dragagem estatal que tínhamos no passado foi desfeita e hoje em dia há uma determinação do governo para dragar melhorar a profundidade dos canais de acesso e dos pias de tracação dos nossos portos mas faltam os instrumentos faltam as dragas isso é preocupante não só pelo aumento da capacidade de transporte e escoamento da nossa safra mas também pela tendência que se verifica em termos de aumento das dimensões das grandes embarcações o triple E da da Mars agora já estamos já a própria Mars já está lançando uma embarcação que transporta 20 mil teus com um calado de 18 metros de profundidade quais são os barcos desse tamanho que são os superpos Panamax que chegam aos nossos portos pouquíssimos portos nós temos habilitados a preparar esse tipo de embarcação comprimento de 400 450 metros quanto a média das nossas pias de tracação chega em 300 360 metros impossível bom já estão pedindo para eu encerrar eu não poderia deixar de encerrar sem comentar um outro fator que nós estamos o Itamaraty está muito envolvido que eu gostaria também de compartilhar que é a construção da ferrovia transcontinental é um projeto do Peru do Brasil e a China eu estive envolvido desde o nascedor nesse projeto e sou um fervor defensor da ferrovia transcontinental na medida em que ela vai significar para os nossos produtores do centro-oeste uma possibilidade a mais de escoamento obviamente vai haver competição entre os modais que eu citei a saída do norte o modal ferroviário e outras opções a possibilidade que por exemplo o lado chinês indique também interesse pela concessão Sinop Meritituba construindo uma ferrovia ao lado da 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 hidrovia isso é uma iniciativa para fortalecer a concorrência entre as trades e criar um ambiente de negócios que conduza a tarifas mais reduzidas mas esse projeto não se iluda esse projeto também atende o interesse chinês obviamente a China não tem interesse geopolítico em se limitar a transpasso do canal do Panamá e também não está satisfeita numa saída de saída da Norte como nós chamamos mas que é comandada pelas grandes trades internacionais das quais a China não participa então é uma solução de concorrência com as trades de controle não só da produção do grão uma vez que eles são um grande mercado mas também da logística isso tem suas consequências no longo prazo e aí eu terminar só com um breve comentário também nesse processo de transição que nós estamos passando mudança do nosso modelo de concessão isso é algo que preocupa o Tamati preocupa a mim particularmente estamos saindo de um modelo de menor tarifa e maior capacidade para eventualmente ou seja um modelo misto ou um modelo de outorga onerosa que no caso do interesse chinês e da farta poupança chinesa em busca de rendimentos que sejam superiores aos bons norte-americanos obviamente ficariam disponibilizados criando o risco de um sistema monopolista que no longo prazo retira a competitividade ao modal e prejudica sistemicamente a economia brasileira essa é a minha visão e eu queria compartilhar isso com vocês eu acho que dentro desse momento o que nós podemos fazer é fazer chegar a quem quiser a quem puder a visão do setor do setor privado a disposição do setor privado em formar parcerias em explorar novas possibilidades de financiamento para a infraestrutura forjar através de projetos de infraestrutura na nossa região mecanismos de cooperação e de parceria de longo prazo eu retorno com a ideia das cadeias de valor a cadeia de valor tem uma grande vantagem que a gente vê no caso do setor automotriz do Mercosul um foi dito que torna o fluxo de comércio menos vulnerável às oscilações cíclicas da economia mundial mas eu acho que a grande vantagem é criar uma relação comercial perene eu eu produzo no meu vizinho porque eu quero importar o seu componente isso cria naturalmente um interesse que não é conjuntural quando exportamos um calçado ou exportamos o soja depende do preço depende do interesse do comércio depende do do interesse do mercado no momento mas a importação o comércio de 80% como foi mencionado para bens intermediários ela ela forma uma sociedade os produtores são sócios e essa é uma relação muito mais forte do que uma relação de vendedor e comprador que sempre predominou nas nossas relações comerciais no tratamento de produtos finais uma sociedade é algo que casa perfeitamente com o aprofundamento da integração regional a formação de um mega bloco sul-americano com esquemas de financiamento próprios através do banco do sul através da a 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 que efetivamente projetam futuro projetam interesses de longo prazo e dão uma 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 continuidade uma profundidade a as nossas relações que é o o futuro que eu gostaria de ir para os meus filhos aqui na nossa região e obviamente para o Brasil num papel de liderança nós temos que saber também assumir os riscos e as responsabilidades de uma liderança e não ter medo de exercê-la né essa mensagem que eu passo e renovo meu meu oferta do início que vocês encontrarão na minha pessoa no Itamaraty um amigo um parceiro um sócio de vocês interessado disposto a receber quem quiser para dialogar trocar ideias e ter colher também de vocês a experiência de campo que eu não tenho e que estou sempre hábito para conhecer muito obrigado obrigada João Carlos a pressa se deve ao fato de que o presidente Samper pediu expressamente que reservássemos um tempinho para perguntas e respostas ao final que é o hábito aqui da federação e ele pegar um voo nós temos que esfiltrá-lo ao meio dia em ponto porque ele tem que pegar um voo internacional em Guarulhos e todos sabem que o trânsito de São Paulo embora fluido às vezes apresenta pequenos problemas e mesmo com batedores nem os batedores conseguem às vezes voar não tem asas então vamos convidar o doutor Bernardo Figueiredo que todos conhecem aqui que é consultor da Fiesp e um expert em infraestrutura muito obrigado queria cumprimentar o presidente Ernesto Samper que eu tive o prazer de conhecer recentemente embaixadora Maria Celina meu querido amigo Parkinson companheiro de trabalho de muito tempo Brigadeiro Azevedo para mim é um prazer estar retornando a conversar sobre o assunto logística eu passei um tempo calado quieto eu tive a honra de ser convidado para assessorar o presidente Samper na UNASUL na implementação desses projetos com essa nova visão que ele traz para a gerência desses projetos de ter uma gerência que realmente foque a execução e a conclusão do projeto eu agradeço eu agradeço a honra do convite e já estava trabalhando aqui também com o Deinfra ajudando um pouco no desenvolvimento de alguns trabalhos que estão sendo feitos na Fiesp então com muito prazer que eu volto a essa casa e que eu tenho a oportunidade de trabalhar nesses projetos que são fundamentais nós temos sempre nós somos muito eficientes em diagnosticar nossos problemas e eventualmente em crucificar alguém como culpado por eles mas a gente é muito pouco eficiente em se mover na solução dos problemas e eu não quero tomar muito tempo e eu queria apresentar algumas figuras para vocês que eu acho que demonstram um pouco do que tem que ser feito e nós não podemos cair na tentação de colocar um projeto porque nós desistimos do primeiro e colocamos o segundo e vamos fazer um terceiro e nós estamos sempre colocando soluções novas para resolver velhos problemas e abandonando as soluções que a gente vinha trabalhando então eu acho muito pertinente a ação da ANASUL de focar o que já está diagnosticado que já tem consenso com os presidentes e vamos tentar implementá-los no tempo adequado sem perder de vista novos projetos que surgem novas oportunidades mas mantendo o nosso trabalho na implantação do que já existe eu queria no começo dos anos 70 quando eu comecei a trabalhar com transporte teve uma coisa que me chamou muita atenção eu era estagiário no ministério de transportes e um anexo acho que do Estadão ou da Folha eu não me lembro bem promovia um promovia um programa de férias que era um programa de aventura e eu na época era mais jovem e tinha o amor pela aventura eu achei isso bem interessante me deu muita vontade de fazer eu nunca fiz mas aquilo ficou gravado na minha cabeça que era uma viagem de São Paulo a Buenos Aires de trem e você poderia fazer aquela viagem saindo de São Paulo e chegando até Buenos Aires por trem e aquilo ficou então era possível ir de Buenos Aires a São Paulo de trem e aquilo ficou na minha cabeça quando foi em 2004 quando eu comecei a trabalhar no governo Lula eu falei com o presidente que já existia uma ligação com o Pacífico e ele falou não, não existe nós temos que construir uma eu falei não, já existe nós podemos até achar que ela não é a melhor que nós precisamos melhorá-la mas ela já existe e ele duvidou que ela existisse e eu pus dois engenheiros num trem de alto de linha em São Paulo e eles foram até a Antofagasta de trem isso em 2004 nós preparamos um trabalho de reabilitação daquele corredor e de lá para cá são 11 anos e continua a maior parte das pessoas desconhecem que existe essa ligação e realmente de lá para cá não evoluiu nada exceto o fato do BNDES ter feito um estudo de viabilidade dessas ligações e hoje então nós temos um trabalho que nos guia nesse desafio de fazer esses projetos virarem realidade é esse o mapa que faz parte desse trabalho de 2004 nós temos saindo de São Paulo até Corumbá nós temos uma linha da LL que é operacional ela está funcionando ela se liga a Santa Cruz de La Sierra e depois a Iacuíba lá na fronteira da Bolívia com a Argentina de lá tem a ferrovia que vai até Salta e ela atravessa os Andes então essa ferrovia ela existe embora ela não seja utilizada e eu vou mostrar para vocês agora passar rapidamente para a gente ter tempo de conversar um pouco da fotografia do que é essa ferrovia então começando saindo de São Paulo nós temos o primeiro trecho esse é um retrato um pouco do que acontece com essa ferrovia hoje ela é uma ferrovia que existe ela tem um bom perfil e ela precisa de ser reabilitada para o tráfego depois temos já entrando no Mato Grosso Mato Grosso do Sul nós temos problemas mais sérios um pouco aí o trecho que vai é Corumbá e chegamos na Bolívia entre Santa Cruz e Corumbá que é o melhor trecho dessa ferrovia você vê pela fotografia que é uma ferrovia de qualidade bem cuidada bem mantida e surpreendente para muitos a Bolívia que tem a melhor ferrovia nessa ligação aí ainda é o trecho Corumbá Santa Cruz aí quando você sai de Santa Cruz em direção a Argentina a ferrovia já perde qualidade quando entra na Argentina que é uma concessão da Belgrano Cargas ela é uma ferrovia que praticamente está abandonada em alguns pontos foi difícil o pessoal teve que passar a pé primeiro para ver se o trem a vagão podia passar mas da Vega a partir de perto de Salta a ferrovia já tem uma qualidade melhor essa é uma visão do zigue-zague que atravessa os antes o trem vai fazendo idas e vindas e subindo é a forma que foi feita quando a gente vai já caminhando para o Chile a ferrovia já tem uma boa qualidade melhor do que a foto e essa é a chegada a Antofagasta é uma ferrovia já de muita qualidade que é muito utilizada essa ligação ferroviária ela tem 4.200 quilômetros e distribui nos países conforme está nessa pizza que eu não estou enxergando direito daqui mas eu vou apresentar só alguns números a gente pode ver como o presidente Samper falou assim o intercâmbio é paupérrimo nós temos o trecho com maior carga são 700 mil toneladas em 2004 que é entre Corumbá e Santa Cruz o resto praticamente não movimenta nada a estimativa que nós fizemos com base nessa viagem no diagnóstico da linha é que de Santos a Antofagasta nós levaríamos 15 dias distribuído em cada trecho da forma como está ali isso é decorrência de nós termos uma velocidade média possível nesses trechos hoje de 20 km por hora mas essas ferrovias reabilitadas colocadas no estado da arte que é possível dela sem grandes transformações elas podem permitir circulação de trens a 40 km por hora portanto a gente pode até reduzir pela metade esse tempo de viagem que se nós considerarmos é um tempo elevado mas se nós considerarmos quanto tempo essa carga leva para sair do interior da América do Sul do interior do Mato Grosso do Sul Bolívia Norte da Argentina Noroeste do Paraguai quanto tempo leva uma carga para chegar ao Pacífico saindo pelo Atlântico pegando um navio passando o canal então assim com certeza vai ser mais do que 15 dias então embora seja limitada não quer dizer que não tenha um nicho de mercado próprio e não possa ser ativado o BNDES desenvolveu um outro projeto que agora a Unasul está trabalhando em duas possibilidades que é uma ligação de Paranaguá a Cascavel que já existe a ferrovia ela precisa ser reabilitada também depois construíram um trecho até Foz do Iguaçu construir uma ferrovia até resistência na Argentina passando pelo sul do Paraguai e aí conectando com esse sistema que já existe e que iria até Antofagasta então esse novo desenho ele reduziria o tempo de viagem ele criaria um corredor mais eficiente mais competitivo para fazer essa ligação do Atlântico com o Pacífico e tem também e eu não cheguei a lançar aqui porque eu não sei exatamente qual é o traçado a ideia de aproveitar esse corredor até Santa Cruz e fazer uma ligação também através da Bolívia com o Pacífico então nós teríamos e todos os dois corredores tem uma grande parte deles já pronto são ferrovias que já existem então você precisaria de construir um trecho entre Santa Cruz e o litoral tem uma parte de ferrovias na Bolívia e teria que ver o que se aproveita e qual é o traçado dessas ferrovias em relação ao que a Bolívia quer mas então assim nós temos praticamente esses dois corredores um mais ao norte ligando Santos até a Bolívia e um que poderia ligar Paranaguá até o Chile precisando construir trechos para que eles existam como corredores embora já seja um corredor se a gente misturar os dois quer dizer você vem até Santa Cruz desce salta e passa então eu coloquei isso porque eu acho que é importante que a gente olhe o que já existe nós temos uma participação grande de rodovia não só no mercado da América do Sul mas no mercado brasileiro não é porque o caminhão é a coisa mais racional de ser usada é porque é a única e o caminhão tem um atributo que a ferrovia não tem o caminhão ele anda numa estrada de terra numa estrada pavimentada ele desbrava um caminho meio aberto o trem não você tem que construir uma infraestrutura já com a cara de que ela vai ficar por 100 anos essas ferrovias foram construídas há mais de 100 anos na época em que se construía ferrovia com picareta e inchada hoje com a tecnologia que nós temos nós não podemos nos sentir incapazes de reabilitar essa ferrovia se nós formos ver a malha da Europa dos Estados Unidos ferroviária são ferrovias também construídas há mais de 100 anos a única diferença delas para a nossa é que elas foram construídas há 100 anos e foram sofreram intervenções seguidas que foram se modernizando e acompanhando a tecnologia nós construímos a ferrovia há 100 anos e nunca mais fizemos nada com elas então elas estão no estado da arte de 1900 e nós precisamos reabilitá-la e nós não podemos nos julgar incapazes de construir ferrovia numa região que tenha as riquezas e o potencial que o presidente Samper já salientou e o ministro Parkinson também e eu queria falar sobre esse último projeto que também o mapa não ficou muito bom esses são os projetos ferroviários que hoje estão na pauta do governo as linhas vermelhas são linhas que já estão operacionais concedidas a norte-sul é essa linha pontilhada e essas linhas amarelas são PMIs que estão em andamento então assim o fato do governo federal brasileiro está olhando o Mato Grosso e equacionando a construção de uma logística eficiente para a fronteira agrícola do centro-oeste pegando Tocantins Goiás Mato Grosso abriu a oportunidade e criou estimulou a ideia de se continuar com esses corredores e fazer uma saída para o Pacífico atingindo o porto de Baiova no Peru na medida em que a gente avance você tem o projeto que liga a norte-sul a Lucas do Rio Verde que está pronto para ser concedido tem uma PMI que está sendo em execução ligando até Porto Velho então você já tem uma parte do caminho andado e você complementaria até o Peru esse projeto ele é importante o ministro Parcos colocou aqui da importância de um projeto ele vai criar se nós juntarmos isso com a FIOL que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste que está sendo construída aqui ligando o Ilhéus até o Norte-Sul nós temos um canal de Panamá ferroviário ligando o Atlântico até o Pacífico isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar é um projeto de longo prazo a própria construção existe um longo caminho a ser percorrido e ele tem ele é muito eficiente em atender essa região Norte da América do Sul isso não quer dizer que nós não não precisamos continuar focado em atender a região Central e Sul da América do Sul então esse projeto ele não é em detrimento dos projetos que já existem mas ele deve ser visto como mais um projeto que vai melhorar a logística e cada um tem seu nicho de mercado e seu foco de ser solução para determinados problemas a gente não pode desconsiderar que essa região Norte da Argentina Paraguai Bolívia são regiões que um dos fatores mais graves isso foi exaustivamente dito que inibem a realização do potencial de crescimento de intercâmbio entre esse país é o fato de não ter uma logística competente e não adianta a gente achar que logística é uma coisa esotérica que acontece de repente não o primeiro passo para se ter uma logística eficiente é você ter uma infraestrutura capaz de receber uma logística eficiente então a infraestrutura é indutora a embaixadora Maria Celina falou aqui de Brasília eu também eu fui para Brasília em 1960 então eu assisti o processo de indução que uma infraestrutura faz em uma região eu vivi isso em Brasília então nós precisamos acreditar nisso não acho que isso é viável sem um suporte de recursos públicos não é o modelo adotado que aumenta ou diminui a necessidade de participação dos governos de recursos públicos para viabilizar o projeto o que gera necessidade de aporte é o próprio projeto não existe ferrovia nenhuma no mundo que foi construída só com recursos privados e que gerou retorno no ambiente privado exceto em nichos muito específicos que eu nem conheço então assim para nós construirmos a ferrovia ela precisa de ter um suporte ainda que seja feito gerenciado pela iniciativa privada se não tiver o suporte de recursos públicos não se faz não existe esse caso e não é o modelo que vai fazer mais ou menos recursos públicos se eu preciso de 2 bilhões para equilibrar de reais para equilibrar uma uma ferrovia fazer com que ela gere retorno para o seu empreendedor não interessa o modelo que eu vou adotar eu vou continuar precisando de 2 bilhões sempre então acho que estamos rediscutindo isso então é um momento importante acho que a vinda dos chineses e o apoio dos chineses ele vai ser importante para a gente colocar todos esses projetos em pauta acho que temos que respeitar os interesses que os chineses têm de ter um alternativo ter um canal alternativo às treines americanas de ter sua própria logística mas acho que isso tem que ser aderente também ao interesse do Brasil e da América do Sul de construir uma logística que atenda aos nossos interesses e acho que são conciliáveis os interesses deles são aderentes ao que nos interessa também muito obrigado ao agradecer não tem tem ao agradecer mais uma vez a todos os nossos palestrantes eu queria agora abrir para eventuais perguntas que tenham por favor peçam as moças têm microfone e vocês podem se identificar por favor para dizer quem são e fazer a pergunta e a quem está dirigindo a pergunta obrigado bom dia meu nome é Gabriela eu falo da empresa Arquiteste de Paulina São Paulo e eu gostaria de perguntar ao senhor Parkinson se está tendo alguma medida do Ministério das Relações Exteriores não só com a infraestrutura porque eu estou vendo muito essa preocupação na parte física da infraestrutura da integração etc mas eu não vejo esforço junto à Receita Federal para facilitar essa esse trâmite entre os países latino-americanos a regra do Mercosul já não vale mais a burocracia é muito grande nós temos uma filial no Uruguai eu sei o desafio que é passar 15 dias com uma fonte radioativa presa da fronteira seja por via aérea ou via terrestre então eu gostaria de saber quais são as medidas que o Ministério está adotando junto à Receita Federal para facilitar essa entrada nos países eu vou aproveitar para fazer uma pergunta também que iria um pouco no sentido dessa pergunta que foi formulada e englobaria também uma pergunta ao presidente Samper na medida em que há uma vertente séria de regulação nisso aí e isso foi levantado e não adianta a gente atravessar os Andes em sete dias porque vai construir uma ferrovia ou vai melhorar a ferrovia e chegar na fronteira e levar cinco dias para poder liberar a carga etc então o que se ganha de um lado se perde do outro então esse aspecto da regulação eu queria saber se também o Nassu está se debruçando porque integração é integração geral é facilitar mesmo não adianta correr para chegar lá e tem a questão também de como práticos de navio que nas hidrovias que o prático colombiano não tem a mesma formação que o brasileiro então o brasileiro não pode entrar em território colombiano conduzindo barco a mesma coisa se coloca para os condutores de trem então os maquinistas então como é que isso está sendo visto não só do lado governo brasileiro consultoria evidentemente em ferrovias mas também o Nassu se ele tem uma preocupação em correr em paralelo com esse aspecto quem vai responder primeiro Parkinson depois o não não contente obrigado pela pergunta eu acho que ela é muito pertinente nós estamos trabalhando sim em várias frentes primeiro no âmbito da Nassu no contexto do grupo de trabalho de integração ferroviária já foi encomendado um estudo para verificar a possibilidade de harmonização dos marcos regulatórios primeiro tema qualquer desenvolvimento de corredores rodoviários os chilenos argentinos paraguaios e brasileiros estão conscientes de que um corredor rodoviário ele só é viável se obviamente houver uma convergência regulatória então haverá um esforço ainda para ser desenvolvido por parte do governo chileno eles devem estar convocando uma reunião no segundo semestre de ministro de transporte para atacar exatamente esse ponto no que de respeito também às hidrovias se queremos desenvolver o nosso sistema hidroviário obviamente temos que dar um tratamento também condizente não podemos impor barreiras como a dos práticos aceitamos que o motorista colombiano dirige os nossos caminhões no Brasil por que não aceitaríamos um prático peruano navegando nas nossas costas a proposta do Itamaraty que nós estamos tentando convencer a marinha porque aí nós temos a marinha tem o seu centro de treinamento de práticos e a ideia é que ela abra para a participação e o treinamento de práticos de outros países da região quer dizer como envolve segurança e vidas humanas é importante obviamente que as autoridades brasileiras estejam confiantes seguras de que o prático poderá navegar nos nossos rios sem implicar em maiores riscos há também um esforço junto à Receita Federal obviamente nós temos um problema muito sério porque a coordenação se faz envolvendo vários órgãos não só a Receita Anvisa Mapa Polícia Federal etc e nós temos em nome da Unasul está se desenvolvendo com um forte apoio do Chile e da Argentina no contexto dos passos de fronteira os controles integrados para facilitar o trânsito de mercadorias e pessoas são iniciativas que ainda tem que ganhar mais corpo e é importante que a Secretaria Geral apoie essas iniciativas porque como foi bem dito podemos ter a melhor infraestrutura do mundo mas a logística pode ser seriamente prejudicada por travas na fronteira atrasos para o cruzamento de passos transfronteiriços Este é um tema é o tema realmente de fundo Nós o que temos encontrado é que temos aberto as economias para fora e qualse pode entrar e temos baixado os arancelos e se podem sacar normas sobre inversão sobre chegada e saída de importações mas simultaneamente temos cerrado a região por dentro abrimos a porta para fora e colocamos candado para dentro e isso tem muito que ver com o tema da relação fronteriza como dizia o professor Parkinson aqui temos que começar a desenvolver mientras que chegamos a disposições regionales que tem que consensuar e tudo isso tem que trabalhar rapidamente com o tema das agendas nacionales porque aqui entra outro problema que não é econômico sino é de carácter político e é que as fronteras estão cerrando por temas de criminalidade porque aí podem passar drogas porque podem passar narcotraficantes porque há uns desplazados que não podem passar de um lado ao outro então quem estão controlando as fronteras nem são os estados nacionales mas as policiais então é um tema muito mais complicado o que tem que fazer como política general e nisso nos estamos movendo para que haia integración tem que haver movilidade de pessoas movilidade de bienes e de serviços e movilidade de capitales se uno tranca uma de elas as outras se trancam por isso o que tem que fazer é um projeto que facilite a movilidade das pessoas obviamente a movilidade dos serviços e a movilidade dos capitales mas para ser práticos um primeiro avanço e nisso coincido com o que dizem o que tem que ser agendas nacionales para destrabar as fronteras através de acuerdos entre os países que vão ser muito mais rápido que fazer toda a integración da hidrovía e poner de acordo a 8 países se 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 fazer algum comentário ou já passo aqui para uma pergunta sim pergunta bom dia meu nome é Edson Rosa eu sou empresário aqui de São Paulo e um ex-secretário de Estado no norte do Brasil eu gostaria de colocar fazer uma pergunta ao doutor Samper de como é que está a relação entre a Unasul com o governo brasileiro referente ao eixo do escudo das goianas sendo eles os dados que eu tenho são de 2007 são investimentos da ordem de 1 bilhão de dólares sendo eles a recuperação da rodovia Caracas Manaus no valor de 480 milhões de dólares 2.250 quilômetros a serem recuperados tem a melhoria da pavimentação de Boa Vista George Town 438 quilômetros valor 270 milhões de dólares e o último trecho é a rodovia de conexão Venezuela-Guiana Suriname na ordem de 300 milhões de dólares isso é extremamente importante para a região norte do Brasil todos os planos que a gente vê planos nacionais de logística e transportes eles não são integradores então existe uma uma discordância e uma diferença da metodologia ou do que a Unasul prega em termos de integração que vem a ser viários energético e a comunicação e aqui quando se fala em logística integrada ou apenas a logística ela não é integrada ela não vê a questão social mesmo sendo paulistano tenho que reconhecer que a indústria é instalada aqui na região sul e sudeste e também com o histórico político que nós temos o histórico do café do café com leite da dinâmica da política de São Paulo e de Minas Gerais além da sede anteriormente ser do Rio de Janeiro a sede do Brasil ser no Rio de Janeiro isso contribuiu muito para o desenvolvimento do sudeste e criaram algumas distorções em termos de divisão geoeconômica dentro do Brasil existem três áreas bem distintas que é a sudeste a nordeste e centro-oeste e a mais a menos desenvolvida é a região norte então para aqueles estados os mais extremos da região norte o que se diz é o seguinte nós estamos muito longe do Brasil e não é através de uma de uma política de integração de ferrovias ou rodovias que vai se resolver a situação daquela região aquela região ela se resolve através de uma integração regional com os os países das divisas então o que se produz só finalizando o que se produz tanto em Belém como Manaus ele tem que vir para São Paulo Porto de Santos ou Paranaguá para ir para o mundo em compensação se passar por Boa Vista está a 700 quilômetros Manaus a Boa Vista ela entra mais 600 quilômetros pela Guiana chega no Porto de Georgetown passa pelo canal do Panamá e até aí fazendo uma comparação da navegação de Georgetown para a Ásia é uma economia de 12 a 15 dias comparada com Paranaguá ao Porto de Santos então este projeto escudo da Guiana é extremamente importante eu só queria saber como é que está essa relação entre a Unasul e o governo brasileiro mas eu acho que muita coisa do que o senhor apontou tem a ver com política interna evidentemente e ele dificilmente vai poder responder e por outro lado a minha experiência vasta de diplomata me permite fazer o seguinte comentário quando me dizem que a ONU não serve para nada eu respondo que a ONU é a soma dos seus integrantes então nós não podemos culpar organizações internacionais se não funcionam ou se deixam de funcionar e aí não estou fazendo a defesa do Unasul mas estou simplesmente lembrando que os governos que integram o Unasul como os governos que integram a ONU evidentemente são os que dão o impulso e que habilitam e que dão capacidade às organizações a que nós pertencemos de atuarem e se nós não formos atuantes por isso eu fiz questão de trazer o elemento que representa o Brasil nisso aí porque se nós não formos atuantes e não dermos o apoio e orientarmos o secretário-geral a ONU vai embora não vai funcionar entende da mesma forma que se não atuamos no plano interno também o país não funciona Bom, acho que a embaixadora me relevou deste dever mas quero dizer que a parte mais importante do projeto do escudo guianês não é a que tem que ver com a conexão de Suriname ou de Guiana com Venezuela e ou com Brasil que está prevista mas entre os dois países através do do puente como se chama o puente o Correntine é incrível que os dois países não tenham neste momento uma conexão entre si então se a mim me dizem por onde começaria o projeto do escudo guianês eu começaria conectando os dois países agora eu entendo sua preocupação Brasil é um país muito grande de fato de estes sete projetos Brasil tem interesse em cinco porque por distintas regiones estão há interesses no qual me parece que é absolutamente lógico dado o tamanho do país agora como jueguem esses interesses dentro do jogo político interno dentro dos estados já como disse a a embajadora não é um assunto que que nos corresponda a nós outros mas obviamente não sei se o embajador quer fazer alguma consideração porque ele sim mencionou o tema dos estados e o papel que juega os estados nesta eu não poderia deixar de responder essa preocupação ela é compartilhada no Itamaraty e eu posso dizer que várias iniciativas foram tomadas eu vou procurar responder a sua pergunta de modo bem pontual uma iniciativa que foi liderada pelo Itamaraty particularmente pela minha pessoa foi no âmbito da Unasul promover uma maior integração aérea o fluxo de passageiros e carga está extremamente concentrado no sudoeste particularmente em São Paulo quando se olha o norte do Brasil países como Guiana Suriname e menos mas também a Venezuela estão muito pouco integradas por meio de transporte aéreo então a ideia foi de organizar um seminário em que o BID realizou um estudo sobre transporte de cargas na nossa região e de passageiros como consequência desse estudo estamos realizando agora um outro estudo com apoio do BID também que vai focar a integração aérea entre o Guiana Suriname a Venezuela e o norte do Brasil já lhe posso indicar também como resultado dessas iniciativas que a Gol deve começar a voar para o Suriname no próximo mês me falha a memória a Azul manifestou interesse em voar para o Suriname para a Guiana e o Suriname também há companhias como a Suriname e a Waze interessadas em acordos de co-chair com a Gol Atan e Azul e portanto estamos trabalhando no sentido de melhorar a integração aérea no norte do Brasil um outro elemento também que é importante que é uma iniciativa que o Itamaraty também vem liderando no contexto de construção de duas grandes usinas hidrelétricas na Guiana há um interesse em pavimentar a rota Leading Leading que daria saída a Boa Vista e o escoamento pelo porto de Georgetown o porto de Georgetown deveria melhorar as condições eu cheguei a propor um project finance para viabilizar a construção da rodovia não é cara e teria um impacto tremendo para o norte do Brasil aí nós enfrentamos um problema que eu comentei que é a questão do financiamento existe um estudo de 2008 feito pelo BID que contratou uma consultora canadense que elaborou o estudo de pré-factibilidade dessa rota só que deveria ser obviamente atualizado eles tinham sobreestimado um pouco o fluxo de tráfego e haveria necessidade de revisitar esse estudo quem financia isso o BNS não pode financiar construir também é meio difícil a não ser que uma empresa se interesse para a empresa brasileira se interessar teria que estar envolvendo o porto porque aí obviamente se montaria um project financing que os recebíveis do porto dariam sustentabilidade financeira ao financiamento da pavimentação da obra rodoviária infelizmente não conseguimos ainda superar isso estamos tentando montar agora um esquema em que uma empresa de consultoria faria a atualização desse estudo e doaria ao governo da Guiana quer dizer nós somos obrigados em função da falta de instrumentos financeiros adequados que permitam o BNDES por exemplo financiar uma atualização do estudo sem o envolvimento de uma empresa isso infelizmente pelos estatutos do banco é impossível então estamos impossibilitados pensamos na hipótese de usar o exército para construir a pavimentação também foi excluída e estamos agora trabalhando na hipótese da doação da atualização desse estudo para avançar com o projeto rodoviário na Guiana eu não tenho a menor dúvida que teria um grande potencial para a região agora também chamaria atenção para um fato que é importante a Venezuela ingressou no Mercosul foi um fato emblemático agora a adesão da Venezuela ao Mercosul não foi acompanhada por uma melhoria da infraestrutura e da logística a Venezuela exporta apenas 5% do seu comércio para o Brasil para a região para o Nassu então está muito mais voltada para o Norte que para o Sul não temos conexões aéreas adequadas diversas não temos tampouco conexões marítimas também que permitiriam por exemplo um intercâmbio maior da Venezuela com o Nordeste que são economias muito complementares então há necessidade de trabalhar a logística trabalhar a infraestrutura e apoiar o governo da Venezuela também para que monte uma estrutura de transporte que não responda unicamente as suas preocupações de exportar para o Norte mas também para aumentar as exportações para o Sul porque obviamente é uma participação muito pequena do comércio venezuelano com a Unassu como um todo como eu disse 5% Obrigada o problema de conexão aérea é grave até internamente no Brasil então muitas vezes a gente tem que vir a São Paulo para embarcar para alguns lugares no continente ou para outros lugares Sim, presidente Não, esse é outro tema o tema de os cielos bloqueados aí se me pongo minha camiseta de ex-presidente eu o que faria seria abrir os cielos a partir de uma determinada fecha e que as burocracias se pongam de acordo eu traté de abrir os cielos em colombia e cada vez que dábamos um passo e dizia ah, mas agora está a quarta liberdade qual é a quarta liberdade? que o direito a deixar uns pasajeros e dois bultos de carga que tem então solucionado agora vem a quinta liberdade não são libertades senão esclavitudes são esclavitudes aqui todos sabemos que são os monopolios os que têm o transporte aéreo que abriu e que depois se ponen de acordo porque se nos espera a que se ponen de acordo nunca se van a abrir creo que tem que fazer o ao revés e é uma proposta que com a ajuda técnica do embajador Parkinson poderíamos levar aos jefes de Estado e é que simplesmente abran os cielos a partir de uma fecha e já sobre essa fecha que se pongam de acordo os técnicos e as companhias etc o que se ha demostrado é que se existe o leito político de abrir os cielos comienzan a chegar as líneas de pequeno costo e aí vão chegando as grandes mas este é um típico fenômeno de mercado em que tem que desbloqueá-lo politicamente para que funcione realmente Sr. Presidente eu tenho muito orgulho de dizer que estão integrando Brasil e Colômbia através de companhias aéreas a Vianca por exemplo que nasceu na Colômbia e eu fui muito feliz em ter participado na aquisição desta empresa pelo Germa Nefromovic porque se deu na embaixada do Brasil na época em que eu estava lá e obviamente ele agora importou a Vianca então nós estamos fazendo integração de qualquer maneira e foi o grande passo parece que ele agora está querendo comprar a TAP então vamos integrar com a Europa está na direção errada mas enfim mas assim temos uma pergunta aqui atrás tínhamos uma pergunta aqui atrás sim por favor alô 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 porque o único que eu escutei agora de todos os políticos ou que trabalham no governo dizer assim abertamente que o Brasil não tem dinheiro é a primeira vez que eu escuto falar isso segundo estou escutando ele está falando dos modais tudo isso mas você lembra em 2009 que veio o presidente Lula num certo lugar e lançou a Transpacífico que ficou que ia terminar em 2012 como que ficou então basicamente as vitolas dos chineses é porque não sei se algum de vocês sabe a China já investiu aqui no Brasil mais de 80 bilhões de dólares comprando a Petrobras então tem algumas coisas por cima isso que aí vem demais e só as vitolas diferentes que nós temos a parte da ferrovia no Rio de Janeiro que os trenques que chegaram estão lá parados porque são vitolas diferentes tá se estou aqui se estiver errado quanto a UNASUR eu sou chileno tá viajo muito estou montando minha matriz mundial aqui no Brasil a UNASUR para certos países do Mercosul que é do lado do Atlântico é conveniente para o Chile eu recebi recentemente um convite para explorar um porto eu vou até denominar Iquique tá eu devo estar abrindo ao começo da mitad do ano que vem já o porto lá tá eu abri filiais agora recentemente no Paraguai e Argentina enfim a minha pergunta em termos mundais eu acho que primeiro antes de fazer a integração da infraestrutura na América Latina eu acho que o Brasil minha opinião pessoal que o Brasil tem que fazer a lição interna da infraestrutura não tem por exemplo tem uma filha minha que ela queria agora no ano passado no Pará não tem como trazer praca para o porto tem muita mercadoria para desobar segundo passo recentemente eu vi uma coisa absurda imagine doutora Cecília se ela tem uma fazenda enorme em Mato Grosso não, não imagine você junta quatro fazendeiros quatro fazendeiros que querem colocar ferrovia mas existe uma ferrovia só para internamente colocar a saída o governo brasileiro veio falar recentemente que tinha que ver o planejamento dessa ferrovia mas como? se a ferrovia é minha para sair em Goiás em outras fazendas de Goiás para sair em Maranhão para levar a mercadoria sei lá no Maranhão no sentido vale pra isso enfim entendeu? quanto a Natal Natal eu sei conheço a Mosca porque recebo até convite para montar a parte de a parte de de carga aérea está a Mosca precisa de um aeroporto fantástico lá não sei pra que está lá das Mosca tá? e por aí vai em Brasília e outros lados então a minha pergunta básica justamente é o seguinte por que que você não usa o departamento de engenharia e meio ambiente o exercício brasileiro que está parado coloca isso para fazer no Haiti mas não faz nada aqui fazer a integração primeiro nacional para depois fazer fora como ele falou nós temos ferrovia ok vamos fazer aqui Paraguai não tem ferrovia quem que vai ter que fazer a ferrovia no Paraguai vai ser o Brasil por causa da Itaipu tá então a minha pergunta em si quanto ao Paraguai o Paraguai tem os navios deles aqui e tudo que se for mexer em termos de mercadoria a nível de logística rodoviária e tudo isso é segurança nacional então a minha pergunta o que que a Nova Sur pode fazer em sentido isso e o governo brasileiro a nível interno eu acho que já colocaram de novo o presidente Samper numa saia justa porque temos os problemas internos não tem nada a ver com o Nassu mas em todo caso esqueci mais uma coisa por que que o Nassu e o governo brasileiro fazem como a maior parte dos países americanos que tem imposto abaixo de 4% ao ano fazem um imposto a nível latino-americano um imposto único isso é outro nível então isso não é infraestrutura desculpe imposto é receita e eu acho que o fórum não é esse nem o de infra tem capacidade de discutir esse tema senhor presidente quer responder então a minha fazenda em Mato Grosso pronto eu não tenho fazendas em Mato Grosso eu acho que essas dificuldades que o senhor apontou são dificuldades internas realmente então nós estamos falando muito mais tentando focar aqui com integração da infraestrutura da América do Sul e volto aquilo que eu tinha dito a organização intergovernamental é a soma dos seus membros são eles que pautam a atuação e esse tema por exemplo de exército fazendo estrada etc e tal isso é um tema obviamente interno e eu acho que nós podemos discutir isso no DINFRA depois e apontá-lo para a área apropriada aqui na Fiesp que pode eventualmente encaminhar o seu pedido ou discutir com o senhor isso aí porque isso tem que ser muito mais levado as autoridades nacionais do que as autoridades internacionais agora tem outra pergunta aqui que sim senhor desculpe por favor nós temos mais tem mais alguém porque essa deve ser a última pergunta tem mais uma tem uma aqui depois o senhor então breve porque eu tenho que tirar o presidente daqui bom dia Oswaldo Magalhães da Federação das Indústrias do Estado da Bahia como foi abordado pelo Bernardo Figueiredo um dos grandes investimentos hoje do governo federal é a ferrovia de integração oeste-leste que vai ligar o litoral da Bahia até a ferrovia norte-sul eu lhe perguntaria presidente secretário-geral da UNASUR se numa próxima etapa não poderia ser contemplado um projeto que beneficiasse o nordeste brasileiro tendo em vista que esse é um investimento talvez um dos maiores sendo feito pelo governo federal que é uma ferrovia de padrão classe A ligando o litoral da Bahia até a norte-sul já está 50% já pronto e também um fato novo que o aeroporto de Salvador vai ser privatizado é um aeroporto extremamente atrativo movimenta hoje mais de 8 milhões de passageiros e é o único do norte-nordeste que pode contemplar uma segunda pista o que poderia transformá-lo num hub regional então a pergunta é se não se poderia pensar em contemplar um projeto nordestino como um desses dois numa próxima etapa das prioridades vamos somar tem uma outra pergunta aqui sim faça logo a sua pergunta e vamos ver meu nome é Sônia Rotondo eu sou da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística e gostaria só de colocar alguns pontos com relação aos corredores bioceânicos principalmente o que liga Brasil, Bolívia, Chile que o doutor Bernardo conhece já de longas datas que já conversamos sobre isso também Brasil Bolívia, Peru e por que estamos colocando isso? Nós temos uma demanda de transporte por essas regiões só que nós temos um problema muito sério que é abastecimento pela Bolívia e a questão da segurança jurídica e com isso você dificulta sensivelmente uma operação de transporte ao longo desses dois trajetos então sei que o processo dentro da Unasul ele tem uma uma linha né de discussão mas não seria já o momento de começar a se discutir essa questão principalmente com relação a segurança e abastecimento dos veículos dentro da Bolívia obrigada tem mais uma ali faz logo a pergunta aqui e a outra porque aí encerramos e eu vou ver se cabe ao presidente Samper responder ou se ele vai ter que sair porque ele tem um voo internacional e nós sabemos como é que é o trânsito simpático bom dia bom dia pega esse aqui funcionou agora agora funcionou meu nome é Paulo Aires eu sou engenheiro civil e sou consultor também na área de infraestrutura minha pergunta para o Bernardo Figueiredo no corredor no corredor que passa por Corumbá na antiga Novo Oeste para atender o Paraguai tem um ramal de 300 quilômetros de Campo Grande a Ponta Porã pelo Ron Cavadiero que é um traçado foi construído na segunda metade da década de 40 um bom traçado e também pode atender pelo Rio Paraguai ao Porto de Ladário atendendo também no corredor da Noroeste isso foi considerado é possível é viável ok vamos fazer o seguinte pegar a última pergunta e depois eu vou pedir para vocês pacientarem aqui que eles vão ficar eu também vou ficar e o presidente se retira para nós não sermos responsáveis por uma desconexão aérea bom dia a todos meu nome é Leucir Costa Rosa sou diretor da Fundação Maurício Grabois a minha pergunta é o doutor João Carlos Parkinson que compareceu na sua fala o problema aí da e é um problema candente aqui do financiamento e nós vimos aí você comentou o BNDES e outros mecanismos de financiamento é um problema atual da conjuntura contra ação da economia e nós vimos e saudamos com bons olhos aí a iniciativa protagonismo do Brasil do BRICS e do banco do BRICS concretamente há alguma possibilidade de algum dos projetos de integração de infraestrutura da América Latina ser beneficiado por algum financiamento do banco dos BRICS obrigado ok uma pausa de meio segundo enquanto eu convido o presidente Sampera e agradeço senhor presidente eu queria mais uma vez agradecer e dar-lhe a chance de dizer umas últimas palavras antes que respondam os demais as perguntas que foram formuladas que estão mais direcionadas para eles Bom, primeiro muito obrigada por seu interesse por sua invitação da FIESP eu entendo que todo este interesse tem o legítimo origem de que vocês querem saber como todos estes projetos jogam dentro da integração o senhor Parkinson é uma pessoa que leva muito tempo trabalhando em COSIPLAN seria interessante que lhes contasse como estes projetos se chegam a priorizar dentro da cartera de COSIPLAN como projetos de integração não quer dizer que não sejam interessantes há uns projetos que são de prioridade nacional há outros que têm um componente regional e isso é o que nos leva a considerá-los como parte de nossa proposta de infraestrutura mas quero terminar haciendoles uma invitação Maria Celina e é que dentro eu fui dirigente gremial em meus inícios fui presidente da Asociação Nacional de Instituições Financieras de Colombia a mim me parece que um componente fundamental de esta proposta que estou trabalhando é a presença de os empresários por isso estamos creando uma Câmara Empresarial Sudamericana na qual queremos que participem todas as empresas e as 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 empresas porque este tipo de discussões como as que temos tenido hoje são altamente estimulantes a vezes termina ou encerrado no mundo exclusivo de os interesses de os gobiernos ou encerrado exclusivamente no mundo reducido dos interesses de os empresários me parece que essa combinação esse matrimônio entre interesses públicos e interesses privados é altamente conveniente para fazer projetos realistas e para fazer formulaciones que tenham viabilidade por isso quero terminar fazendo esta invitación deixamos uma madrina que é Maria Celina con a venia do senhor presidente desta reunião para que podam perdão un sitio para buscarme a mi ah no no estamos creando a câmara começamos com as câmaras que há regionales em Quito há uma câmara muito forte brasileira em Ecuador o que queremos é que as entidades nacionales como pode ser a FIESP ou os distintos gremios puedan participar em uma convocatória que vamos a fazer já em reunião de empresários que podamos de alguma maneira alimentar esta posição agora se interesse personal te podo dar minha tarjeta agora a salida estaré muito complacido de recibos a todos vocês em Quito na melhor sede que tenha algum organismo multilateral hoje que é a sede UNASUR muito obrigado a falta de liberdade de cielos tenho que abandoná-los a ane eu que a Obrigado.